Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Roy, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu quero trazer aqui pra vocês, cara, a coleção de NFTs da BabyDogCoin que ela está lançando, inclusive pra você participar aqui você precisa entrar na whitelist, tá certo rapaziada? O link desse site eu vou deixar aqui na descrição, tá certo? E aí não tem segredo, tá certo rapaziada? Entrou aqui no site, você vai conectar aqui a sua carteira e clicar aqui em Join Whitelist, tá certo? Pra você participar da whitelist dos NFTs aqui da BabyDogCoin. A gente sabe que a BabyDogCoin é uma das maiores moedas, né? Uma das maiores tokens memes aí que tem na blockchain e que hypou bastante, né cara? Essa moeda deixou muita gente rica quando ela foi lançada, quando ela foi listada, né? E aí eles estão lançando, cara, agora a coleção de NFTs e aqui a gente já consegue ver uma amostra de todos esses NFTs que terão na coleção, tá certo? Eles falam aqui, ó, bem-vindos ao exército da BabyDog, né? Então esses NFTs aqui só haverão 10 mil deles, né? A gente sabe que existe mais de 1 milhão de holders aí da moeda da BabyDog, então isso aqui vai ser extremamente escasso, tá certo gente? Se você participar aqui da whitelist e você ganhar e você estiver dentro da whitelist, cara, não perca a oportunidade de comprar esses NFTs porque eles vão sim deixar você rico, tá certo rapaziada? Eu não sei qual vai ser o preço inicial deles, se eu não me engano parece que vai ser ali por volta ali de 200 dólares, tá certo? Tem que ver certinho isso aqui, mas cara, se você conseguir aqui a whitelist, você tá feito na sua vida, mano, porque você vai poder comprar esses NFTs e vendê-los aí no mercado secundário, tá certo gente? Ó, aqui eles falam, né? Ó, existem mais de 1.3 milhões de membros na comunidade da BabyDog e vai estar disponível apenas 10 mil desses NFTs. E aí eles também vão estar fazendo sorteio para uma carteira aleatória. Então uma pessoa que vai estar na whitelist, ela vai ser sorteada com 50 mil dólares em USDT. Cara, diga aí, se você entrar aqui nessa whitelist e por acaso você conseguir ganhar esses 50 mil dólares, mano, é cerca de 250 mil reais, meu Deus, cara, é muita grana, né? O link eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser participar, tá certo? Aqui eles explicam, né, sobre o que é a BabyDogCoin, né? Eles falam que foi uma moeda meme que hypou muito num período de tempo muito curto, né? Eles falam também que até o próprio Elon Musk, né, já fez um tweet falando da BabyDogCoin. E aí uma das missões aí da BabyDog é ajudar a salvar os cães aí de rua, né, os cachorros que são resgatados pelas organizações aí de animais, tá certo? Eles falam que já doaram cerca de 700 mil dólares para esses parceiros deles. Todo holder, né, toda pessoa que tem, que segura ali, que é holder da moeda da BabyDogCoin, ele recebe aí 5% de cada transação que é automaticamente redistribuída para quem já é holder, né? Então quanto mais você holder, mais você tem moedas ali. Então uma das maiores meme coins aqui, né, a BabyDogCoin, não tem como, né, cara? Aqui eles falam, aqui eles mostram todas as plataformas de notícias que a BabyDogCoin saiu, né? Eles mostram aqui todos os parceiros, tá certo? Tem a Best Friends, né, que é as organizações que cuidam dos animais de rua, né? E aí, aqui tem um FAQ, né, mostrando tudo isso. Lembrando que essa coleção de NFTs vai ser na rede da Ethereum, né? Logicamente a gente vai conseguir vender aqui no site da OpenSea, né, cara? Isso aqui pode hypear bastante, né, gente? Isso aqui pode facilmente bater o valor ali daquela coleção do BodyDape, né? Que tá valendo, mano, 90, 100 ETH cada NFT, né? Isso aqui tem o potencial de atingir esse valor, né? Então, cara, se você der sorte de pegar um whitelist dessa daqui, mano, não tem jeito, cara. Você vai fazer muita, mas muita, mas muita grana, tá certo? E aí, gente, ó, você vai apertar aqui, ó, em Enter NFT Whitelist, né? E aí, ó, você vai fazer todos esses passos aqui. Aqui eles falam das regras, né? Aqui fala que faltam 13 dias, então tem um bom tempo aí, né, pra você assistir esse nosso vídeo. E já se preparar pra entrar aqui na whitelist. Aqui eles falam de todas as regras, né, do que é que você precisa. Mas é basicamente, rapaziada, você fazer login aqui, ó, com alguma conta sua de e-mail, por exemplo. Você vai fazer o login aqui com o seu e-mail, tá certo, ó? E aí, beleza, rapaziada, depois que você logar, sei lá, por exemplo, com o Instagram, com o seu Discord, ou com o seu Twitter, com o seu Facebook, é só você vir aqui, ó, e sair completando todas essas tarefas aqui. Tá certo, gente? Você coloca aqui, ó, a sua wallet, você vai twittar aqui no Twitter deles, tá certo? Vai dar um subscribe aqui, vai ver o website deles, visitar a página do Facebook, enfim, você vai fazer tudo isso aqui. E aqui, gente, ó, você pode compartilhar com os seus amigos, tá certo? Cada vez que você compartilhar com os seus amigos, você ganha mais 15 tickets aí pra você tá participando. Então é só você clicar aqui, ó, que você vai ter o seu link. E aí você manda aí pros seus amigos e pede pra eles entrarem acessando o seu link, né? Porque aí você vai ganhar mais 20 tickets também. Tá certo, rapaziada? Vou deixar aqui o meu link na descrição, caso você queira me ajudar, né? Vou ficar muito feliz, mas também, se não quiser, não tem nenhum problema, tá certo, gente? Então é isso, né? Pra você se inscrever aqui dentro da whitelist da Baby Dog, tá certo, rapaziada? Então, esse foi o vídeo, né? Bem rapidinho, só atualizando vocês aqui sobre esse lançamento, cara. Porque isso aqui vai sim estourar, não tem como. Então é isso, né? Se você gostou desse vídeo, né? Eu já peço pra você sapecar o like, se inscrever no canal, ativando o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Tá certo, rapaziada? Aqui é o Roy, mandando um forte abraço pra vocês. Fiquem firmes e até o próximo vídeo. Fui!